Bom dia a você que está em casa, isso mesmo, saúde do coração é um assunto muito importante e sobre esse assunto nós vamos conversar com o doutor Luiz Bizerra, que ele é cardiologista. Bom dia doutor Luiz, obrigado pela sua presença. Bom dia, Renan, muito obrigado, bom dia a todos, eu agradeço muito o convite, estamos aqui à disposição. Doutor, como você pode prevenir as doenças do coração? Bem, as doenças do coração, elas normalmente acontecem por fatores de risco não controlados. Claro que a história é familiar também, se um paciente tem um histórico de que um pai teve doença cardíaca, mãe, ele tem maior chance. Porém, isso não é uma sentença, isso pode ser controlado com os fatores de risco. Por exemplo, você controla a hipertensão, o diabetes evita o tabagismo, faz exercícios físicos regulares pelo menos 150 minutos por semana, controle do peso, evitar completamente o tabagismo, controle do álcool, o álcool também é um fator que parecia ser protetor nos anos 80, 90, mas hoje a gente já sabe que ele não é um fator protetor. Então, controlando esses fatores de risco, a chance de desenvolver o que o Chico tinha comentado, que é a doença coronariana, o infarto, o angina, ou qualquer coisa do tipo, e foi cuidado por um grande médico, o médico doutor Paulo Márcio, meu amigo, e para que isso não aconteça, que não volte a acontecer, eu preciso controlar os fatores de risco hoje. Nosso trabalho é da prevenção primária, é a prevenção antes de acontecer o problema. Uma vez que acontece, aí o tratamento é outro, o foco é outro, é a redução de mortalidade. Então, a gente procura primeiro prevenir através de alguns elementos que são controlados nos fatores de risco dos pacientes em geral. Quais são as principais doenças do coração? As quatro principais grandes doenças são a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, que é uma situação em que o coração cresce, na grande maioria das vezes, e fica fraco, que é onde o paciente tem cansaço, não consegue nem deitar. A doença coronária, que é o infarto, a angina, e as arritmias, que é quando o coração acelera demais ou fica lento demais. Essas são as quatro grandes doenças, mas existem outras, doenças da horta, doenças do pericárdio, etc. Mas essas quatro doenças são as principais e são as responsáveis por um terço das mortes no mundo ocidental. Para você ter uma ideia, nós estamos no mês de abril e nós já tivemos mais de 100 mil mortes no Brasil de doença cardiovascular. Imagine a tragédia que nós estamos falando. Eu estou falando de uma morte de seis aviões cheios todo dia caindo. Esse é o número de mortes de pessoas por doença cardiovascular. Quando eu somo infarto, arritmia, AVC, tudo isso, dá em torno de 45 mortes por hora. É um negócio assustador. Para quem tem já um fator de risco na família ou para quem já é infartado, como evitar que essa doença progrida ou até mesmo venha a morrer de uma doença do coração? Perfeito. Quem já teve um infarto tem um cuidado diferente. Ele precisa tomar medicações muito especiais, em horários especiais, por períodos muito determinados. É um paciente que precisa aderir às dietas, é um paciente que precisa controlar muito rigidamente os fatores de risco. Vou dar um exemplo prático para você. Quem nunca teve um infarto pode ter o seu colesterol ruim até em torno de 100. Quem teve já um infarto precisa reduzir isso a metade, 50. Então, ele precisa de um controle extremamente mais rígido. Então, quem já teve um infarto é um paciente que precisa de um cuidado muito especial. Agora, aquele que nunca teve, mas que tem uma história familiar importante, digamos, o pai infartou aos 45 anos, por exemplo, antes dos 60, antes dos 55 que nós chamamos. Esse paciente precisa de um controle maior do que aquele que não tem. Porém, ele é muito menos grave, claro, do que daquele que já teve um infarto. Então, se eu pudesse dizer que esses cinco fatores principais, controle da hipertensão, abandono do tabagismo, controle do diabetes, atividades físicas regulares e controle do peso, são elementos, assim, fundamentais. É claro que também o colesterol, claro que elementos para quem tem diabetes, obviamente o controle do diabetes, mas esses cinco ou seis fatores de risco são, assim, os grandes responsáveis pela queda de mortalidade que a gente pode experimentar no futuro. Existe uma diferença do paciente que infarta, o senhor falou, antes dos 55 anos e do que infarta depois? Sem dúvida. O paciente que infarta antes dos 55 anos provavelmente é um paciente que tem um fator de risco mais pronunciado. Por exemplo, é mais comum que os pacientes com menos de 55 anos tenham uma história familiar importante ou tenham um colesterol absolutamente descontrolado ou fumam demais, esses pacientes têm um risco muito maior de desenvolver o infarto. E quando ele acontece em idades mais jovens, ele aumenta, inclusive, o risco das populações, das gerações subsequentes. Ou seja, se digamos que o pai de um paciente teve infarto aos 45 anos, muito provavelmente ele, paciente mais jovem, tem que ter um cuidado mais especial do que aquele que não tem. Então, os pacientes, normalmente a doença cardíaca era uma doença de velho, nós achávamos isso nos anos 70. Hoje não, infelizmente a doença tem progredido mais. Ah, tabagismo, mais estresse, as pessoas estão engordando mais. Uma pesquisa do IBGE mostra que 48% dos brasileiros estão acima do peso. Uma pesquisa que é alarmante nessa situação. Sedentarismo, as pessoas hoje vivem no celular. Na nossa época, até as crianças brincavam mais, as crianças ficam mais presas. Aumentou a obesidade infantil, aumentou o diabetes infantil, aumentou a hipertensão na idade infantil. Então, é um cenário ruim para os próximos anos, se nada for feito, se nada for mudado. Existe a possibilidade de uma pessoa estar infartando e não sentir? Existem três grupos principais que têm uma dificuldade em reconhecer o infarto. Os idosos, porque a inervação do tórax já não é a mesma coisa, ou seja, ele já não sente a dor de forma adequada. Os diabéticos, pelo mesmo motivo, porque também o açúcar no sangue deixa os nervos mais durmentes, traduzindo forma, e a mulher. A mulher tem dores, normalmente, um pouco diferentes. A inervação da mulher é um pouco diferente da do homem. A mulher sente, às vezes, dores nas costas, dores no abdome, dores na boca do estômago, que nós chamamos, que é a região epigástrica. Então, esses três grupos podem ter dores diferentes. Agora, não é raro que os diabéticos, principalmente os idosos, tenham infartos absolutamente sem sentir dor. Infelizmente, às vezes, acontece até a morte súbita, a pessoa morre subitamente sem sentir a dor do infarto. Sobre o mal súbito, é isso que o senhor falou, de ter um infarto e não sentir, ou existe a possibilidade do coração dar uma pane ou algo parecido, ou é uma doença que estava camuflada? Normalmente, é uma doença camuflada. Normalmente, é isso. Lembrar uma coisa muito importante. Infarto não é a mesma coisa de morte súbita. Ou aquela história de infarto fulminante e tudo mais. É um termo que não existe. Fulminante é um termo mais gerado pelo público leigo. Mas, na verdade, é o seguinte. A morte súbita é aquela morte que acontece de forma inesperada em até uma hora do início dos sintomas. Essa é a definição que nós temos. Então, ela pode ser por arritmias, ela pode ser por um AVC, um acidente vascular cerebral. Ela pode ser por uma, além da arritmia, miocardiopatia, que é uma doença do músculo. E o infarto. O infarto é uma das causas de morte súbita. Mas a embolia pulmonar também pode levar à morte súbita. Então, quando alguém morre subitamente, é comum você ouvir uma criança morreu de infarto aos 18 anos, um rapaz, um jovem, dificilmente há infarto. Normalmente, a causa nessas crianças é a arritmia, causada por miocardiopatias, doenças, às vezes, genéticas, doenças de nascença, que nós chamamos, doenças congênitas. Então, é muito cuidado em ter. A morte súbita é uma coisa e o infarto é uma das causas da morte súbita. O infarto é um entupimento, a obstrução do sangue através de uma artéria chamada coronária, que fica lá no coração. Então, quando ela obstrui, leva ao infarto. E esse infarto pode levar à morte súbita. E, normalmente, ele pode ficar camuflado durante anos, aquela doença ali quieta, e de uma hora para outra ela descompensa. E, ao descompensar, pode levar ao entupimento desta veia. E isso faz com que o coração não funcione bem. E o paciente morre subitamente. Doutor, quais são os... um check-up anual, ele pode evitar esse tipo de surpresa? E que exames podem ser feitos? Bom, é fundamental isso. Acima dos 40 anos, pelo menos uma vez, você deve fazer a cada ano uma avaliação clínica. Não só cardiológica, mas uma avaliação clínica. Lá, o seu médico vai dizer aquele tipo de exame que você precisa, baseado nos seus fatores de risco. Por exemplo, se eu sou um jovem, atleta, corro cinco vezes por semana, não tenho nenhum fator de risco, meu pai não morreu do coração. É óbvio que a investigação dessa pessoa é bem diferente de um cidadão que tem 40 anos, mas que é obeso, que fuma, que bebe álcool três, quatro vezes por semana, que é sedentário e que o pai teve um infarto. Então, o seu médico vai traçar um perfil específico para cada situação. E aí, sim, ele vai escolher os exames que devem ser feitos. Em geral, uma dosagem de glicose, que é para ver se tem diabetes, dosagem de colesterol, um eletrocardiograma, que é um exame básico muito importante. E dependendo de cada caso, às vezes talvez uma esteira ergométrica, às vezes um... até pode chegar até a necessidade de um cateterismo cardíaco. Depende de cada situação. Portanto, é o seu médico que vai traçar esse perfil. E acima dos 40 anos, ou se você tiver sintoma, procure um cardiologista pelo menos uma vez por ano. Certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Prazer é tudo meu. Muito obrigado. Por nada. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível na íntegra, daqui a pouquinho no portal a10mais.com. E agora eu volto ao estúdio com você, Chico Filho. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.